Ai, 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 ai É o louco vai, a áudio canto vai Se produzir, já explodiu Solta a batida vai Eu tô muito louco, não é de refri Me dá catuaba com gosto de açaí Tô batendo a nave, meu Deus, que mina chave Sabe que dia é hoje? É dia de maldade Deixa ela pirar, deixa ela travar Vem que eu quero ver, zê bumbum tremer Deixa ela pirar, deixa ela travar Vem que eu quero ver, zê bumbum tremer Treme, 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 treme I, 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 it look fine I, I Eu já disse DJ, solta a batida vai Eu tô muito louco, não é de refri Me dá catuaba com gosto de açaí Tô batendo a nave, meu Deus que mina chave Sabe que dia é hoje, é dia de maldade Deixa ela pirar, deixa ela travar Vem que eu quero ver, sem bumbum tremer Deixa ela pirar, deixa ela travar Vem que eu quero ver, sem bumbum tremer Treme que treme que treme 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 Vai, ai, 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 vai, 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 ai, 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 ai Vai, 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 ai, 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 é um louco, vai Vai, 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 vai vai, 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 vai 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 vai